Olá, meus amigos. Meu nome é Sávio Chalita. Estou aqui para trazer uma dica para vocês sobre o tratado da amizade e o reflexo que nós temos disso no direito eleitoral. No tratado da amizade, vocês vão visualizar diversas implicâncias de outras disciplinas. Mas quanto ao direito eleitoral, o que nos compete trabalhar é o seguinte. Quando eu falo quanto ao exercício dos direitos políticos, quem pode exercer direitos políticos no Brasil? Primeiro, os brasileiros natos. Segundo, brasileiros naturalizados. E em terceiro, nós temos os quase-nacionais ou nacionais equiparados. É a figura que traz para nós o tratado da amizade. Quanto a esses dois primeiros grupos, brasileiros natos e naturalizados, importante leitura do artigo 12 da Constituição Federal que vem dizer para nós quem é quem. Quanto aos brasileiros equiparados ou quase-nacionais, nós temos, então, a figura dos portugueses residentes no Brasil há pelo menos três anos de modo interrupto, desde que haja aí a situação de reciprocidade em Portugal. Ou seja, o mesmo tratamento tem que ser dado aos brasileiros residentes em Portugal há mais de três anos de modo interrupto. A estes sujeitos é possível o alistamento eleitoral, o exercício dos direitos políticos. Ou seja, um português do Brasil há mais de três anos havendo reciprocidade pode votar e pode ser votado também. Ok? Qual é a única observação que pode aparecer como uma forma de pegadinha na prova de vocês? Quando você estiver diante de uma questão tratando sobre isso, faça uma leitura aí do artigo 12, parágrafo 3º da Constituição Federal, que mesmo na situação dos quase-nacionais, nós temos os cargos privativos para brasileiros natos. Então, cuidado. Para essas situações, somente os brasileiros natos, os equiparados, não conseguem compor. Ok? Bons estudos e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.